Risco zero no abastecimento de energia, a afirmação é do Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico, que fez a primeira reunião de 2016. Veja também anunciada a diretriz nacional para estimulação precoce em crianças com microcefalia. Cuidados especiais começam nos primeiros dias de vida. E o reforço às ações de combate ao mosquito Aedes aegypti em todo o país foi o assunto de uma reunião entre representantes do governo federal e estados. E mais, Operação Fim de Ano nos Aeroportos registra o melhor resultado dos últimos nove anos. Quase 100% dos voos decolaram no horário previsto e ainda nesta edição. Mais de R$ 560 milhões foram investidos em 2015 na compra de alimentos da agricultura familiar. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. Ações de combate ao Aedes aegypti em todo o país foram debatidas hoje pelos ministros da Saúde, da Integração Nacional e representantes dos estados. Os ministros se reuniram na Sala Nacional de Coordenação e Controle do Plano de Enfrentamento à Microcefalia. Durante a reunião foram discutidas estratégias de combate ao mosquito Aedes aegypti, que transmite a dengue, a chikungunya e o zika vírus, responsável pelo atual surto de microcefalia no país. O ministro da Saúde reafirmou o compromisso de visitar todas as casas do Brasil até o final de janeiro. Ele destacou ações bem-sucedidas em cidades como Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, onde as visitas dos agentes são monitoradas por aplicativos de celular que usam GPS, e em Águas Brancas, no Piauí, onde os agentes usam selos verdes para identificar casas livres de focos, e vermelhos para casas onde ainda há criadouros do mosquito. Nosso objetivo é desenvolver todas as ações em todos os lares do Brasil, em todos os terrenos baldios, terrenos abandonados, casas fechadas, para não deixar o mosquito nascer. O ministro da Saúde também comentou que o governo está coordenando ações com institutos de pesquisa para estudar o desenvolvimento de vacinas contra o zika. Nós estamos em contato com os laboratórios internacionais, com os nossos laboratórios aqui no Brasil, para a gente desenvolver em tempo recorde a vacina contra a zika. É uma vacina muito mais simples de ser desenvolvida do que a vacina da dengue. Mesmo sendo mais simples, e a gente tendo uma esperança maior no desenvolvimento da vacina da zika, mesmo assim levará alguns anos. E aí, enquanto a vacina não chega, é não deixar o mosquito nascer. E também de uma vacina contra a dengue. O Instituto Butantan, em parceria com o NA8 dos Estados Unidos, está desenvolvendo uma vacina que, pelos relatos que passam para a gente, os pesquisadores, os cientistas, nós não somos da área, é uma vacina muito promissora. Porque tem um índice elevado de imunização e seria em uma única dose. Então, a gente tem uma expectativa de que a gente poderá ter dentro, em breve, essa vacina para ser utilizada. Até o final da semana, os ministérios se reunirão com todas as salas estaduais que centralizam as ações de combate ao Aedes aegypti. O Exército Brasileiro tem participado ativamente das ações nos estados onde já foi requisitado. O Exército está ali pronto para levar essas equipes a todas as regiões. Então, é o transporte do Exército, mais os soldados do Exército. Para que ele possa ajudar também no combate. Então, ele está sendo capacitado por estados e municípios, se for necessário. Para que ele também possa atuar nesse combate, no identificar o local e também colocar o larvicida. Então, o Exército está pronto para apoiar na demanda que vier dos municípios e dos estados. Essa é a determinação da presidenta Dilma. Mais de dois terços dos focos de mosquito estão localizados dentro das residências. É por isso que José, que é jardineiro, não dá espaço para o mosquito nascer. Aqui é tudo bem cuidado. Todos os dias a gente vira os pratos das plantas, coloca areia nos fundos das tampas, né? E é tudo bem cuidado. A gente tem o maior cuidado para não juntar o foco da dengue. Mais de 130 milhões de reais foram liberados para reforçar o atendimento do Sistema Único de Saúde no estado de Pernambuco. De acordo com o Ministério da Saúde, parte dos recursos vai ser usada para a criação de novos leitos, de unidade de terapia intensiva, de unidade de cuidados prolongados e de cuidado aos pacientes com acidente vascular cerebral. E foi divulgada hoje pelo Ministério da Saúde a diretriz nacional para a estimulação precoce de bebês com microcefalia. São orientações para os profissionais e gestores de saúde para estimular essas crianças a partir do nascimento e até os 3 anos de idade. A repórter Carolina Becker tem mais informações. Olá Carolina, boa noite. Olá, boa noite. O objetivo é garantir o melhor desenvolvimento e reduzir os possíveis danos causados pela microcefalia. Segundo o secretário de Atenção à Saúde do Ministério, Alberto Beltrame, entre o nascimento, o tempo entre o nascimento e os 3 anos de idade, é a melhor oportunidade para garantir o melhor desenvolvimento e a redução dos efeitos da microcefalia. Depois dos 3 anos de idade, a criança continua recebendo atendimento. Mas é a estimulação precoce que garante os maiores avanços no desenvolvimento das crianças com microcefalia. Por que a estimulação precoce? Do 0 aos 3 anos, a criança tem uma janela de oportunidade grande em que a estimulação precoce pode mudar o curso do desenvolvimento ou da consolidação de uma eventual falha no desenvolvimento. Então, é esse o momento essencial em que há a maturação neurológica da criança, do recém-nascido até os 3 anos, é que é extremamente importante a gente atuar fortemente na estimulação precoce. Essas orientações, essas diretrizes, reúnem o crescimento físico, motor, neurológico, cognitivo e afetivo dessas crianças. Ainda segundo o Ministério da Saúde, com o plano Viver Sem Limite, lançado em 2011, foram habilitados 136 centros especializados em reabilitação. Mas, além disso, o Ministério da Saúde conta com 1.543 serviços de atendimento do Sistema Único de Saúde que oferecem atendimento de graça para esses pacientes. Um investimento de mais de 600 milhões de reais. Já existem esses serviços. Nós temos uma rede imensa de trabalho já estabelecido. E nós vamos acrescentar recursos onde eles forem necessários. Mas eu acredito que dos 600 milhões, se acrescentar 4 ou 5 milhões de reais num orçamento de custeio disso, 4 a 5 milhões deverá ser o suficiente. Segundo ainda o Ministério da Saúde, segundo o boletim divulgado nesta terça-feira, foram 3.530 casos suspeitos de microcefalia relacionada ao vírus Zika. Todas essas crianças devem receber atendimento e os cuidados da estimulação precoce pelo Sistema Único de Saúde. O número de casos confirmados deve ser divulgado nas próximas semanas. Ricardo Carandina. Obrigado, Carolina Becker. Uma boa noite para você. E as inscrições para vagas em instituições públicas de ensino superior pelo Sistema de Seleção Unificada, o SISU, continuam abertas até amanhã. São 228 mil vagas em mais de 6 mil cursos. Bárbara, de 17 anos, moradora de São Paulo, aproveitou para fazer a inscrição no SISU, Sistema de Seleção Unificada. A estudante fez 590 pontos no Enem e, com a ajuda das cotas para alunos de escolas públicas, acredita que vai conseguir uma vaga. Fiz cursinho, um ano e meio, esperava mais de mim, mas até que eu acho que vai dar para eu me inscrever em uma boa faculdade, vai dar para entrar em uma boa faculdade. O estudante pode se inscrever em até duas opções de vagas. Ao fazer a inscrição, o candidato precisa ainda apontar se pretende disputar as vagas de ampla concorrência ou aquelas destinadas à lei de cotas. Durante o período de inscrição, que termina nesta quinta-feira, é possível verificar a nota de corte de cada curso e alterar a escolha, para aumentar as chances de aprovação. Nesta primeira edição de 2016, o SISU ampliou em quase 11% o número de vagas ofertadas em relação à primeira edição de 2015. O resultado da chamada regular será divulgada no dia 18 de janeiro, na internet, na página do SISU e nas instituições de ensino superior. As matrículas ocorrem nos dias 22, 25 e 26 de janeiro. Assim como na edição anterior, só haverá uma chamada. Entre os dias 18 de janeiro e 29 de janeiro, os candidatos que não foram convocados na primeira opção de curso podem entrar na lista de espera. Caso sobrem vagas, as instituições poderão convocar os alunos dessa lista. Para quem se inscreveu, como é o caso de Bárbara, tem que se preparar para uma nova rotina de estudos. O SISU ajuda bastante, porque as provas só de vestibulares nas federais são mais difíceis, então fazer no Enem o SISU é uma ajuda. Bem, de acordo com o Ministério da Educação, até as 6 horas da tarde de hoje, mais de 2 milhões e 200 mil pessoas já tinham se inscrito no sistema de seleção unificada. A operação fim de ano nos aeroportos teve o melhor resultado dos últimos nove anos. De acordo com a Secretaria de Aviação, das decolagens realizadas entre 10 de dezembro e 10 de janeiro, nos 15 aeroportos que fizeram parte da operação, 91,9% não tiveram atraso. Em 2007, quando essas ações começaram a ser realizadas, os voos atrasados chegavam a 30%. O resultado atende a meta definida pelo governo, por companhias aéreas e empresas responsáveis pela gestão dos aeroportos, que é manter os atrasos abaixo de 15%. Risco zero no abastecimento de energia é o que prevê o Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico. Na primeira reunião do ano, o Comitê também fez um balanço sobre a expansão do setor em 2015. Ao vivo, a repórter Luana Karen tem os detalhes. Olá Luana, boa noite. Boa noite Carandina, boa noite a todos. Em 2015, foram incluídos no sistema interligado nacional 6.428 megawatts de energia nova, ultrapassando a meta prevista para a expansão da oferta no ano passado. Só para se ter uma ideia, apenas com esse incremento é possível abastecer cerca de 35 milhões de residências. Segundo nota divulgada pelo Ministério de Minas e Energia, o sistema elétrico está estruturalmente equilibrado devido à capacidade de geração e transmissão instaladas no país, que continua crescendo, sendo ampliada com a entrada em operação de usinas, linhas e subestações. Ainda, segundo a nota, o sistema interligado nacional tem condições estruturais para o abastecimento do país, mesmo chovendo abaixo da média, nas bacias hidrográficas onde estão localizados os principais reservatórios das regiões centro-oeste, sudeste e nordeste. Voltamos com você, Carandina. Obrigado Luana, uma boa noite para você. E o Minha Casa Minha Vida está na terceira fase. A presidenta da Caixa Econômica Federal, Miriam Belchior, informou hoje que o governo ainda estuda a atualização das prestações pagas pelos beneficiários do programa. A atualização dos valores das prestações do Minha Casa Minha Vida ainda está em estudo. A ideia é adequar o valor pago pelos beneficiários aos aumentos no custo dos imóveis e à elevação da renda das famílias. Nos últimos anos, aumentou o poder de compra do salário mínimo e não houve mudança nos valores das prestações. Não tem reajuste desde 2009, quando o programa foi lançado. O salário mínimo subiu, ou seja, a renda das pessoas subiram. O valor dos imóveis também, o que valia a casa lá, não é o mesmo valor que hoje, também subiu. Então esse aumento da prestação está em linha com o crescimento da renda das pessoas e com o crescimento do imóvel, ou seja, o subsídio continua o mesmo. O Minha Casa Minha Vida está na terceira fase. De acordo com o balanço mais recente, até novembro do ano passado, o programa recebeu investimentos de R$ 283 bilhões e R$ 35 milhões. E quase 2,5 milhões de unidades foram entregues em todo o Brasil para mais de 9,7 milhões de pessoas. Na faixa 1 do programa, o governo se responsabiliza por mais de 90% do valor do imóvel e atualmente a prestação mínima é de R$ 25,00 por mês. Essa faixa atende hoje famílias com renda de até R$ 1.600 mensais e deve passar a atender famílias com rendimento de até R$ 1.800. Já existem também novas regras para faixas de renda mais altas. A partir deste ano, podem ser incluídos no programa beneficiários com renda de até R$ 6.500,00, que podem financiar imóveis de até R$ 225 mil, dependendo da cidade. As prestações equivalem a no máximo 30% da renda familiar, os juros são de até 7,16% e o prazo de pagamento de até 30 anos. As vendas no varejo subiram 1,5% em novembro em comparação com o mês anterior. Os principais destaques foram os móveis e eletrodomésticos, artigos farmacêuticos e de perfumaria, vestuário e calçados. O varejo ampliado, que inclui automóveis e materiais de construção, também teve alta em novembro, de 0,5%, interrompendo série de três quedas seguidas. A venda de veículos, motos e peças registrou aumento de 1,2%. O Brasil tem mais de 200 milhões de linhas de celular, a maioria pré-paga. Os dados são da Agência Nacional de Telecomunicações. Usar o telefone celular, seja para fazer uma ligação ou navegar na internet, já faz parte da vida de muitos brasileiros. Hoje em dia, é difícil sair na rua e não ver alguém com um telefone na mão. Hoje, o número de linhas ativas na telefonia móvel em todo o Brasil chega a quase 270 milhões. Isso segundo a Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel. A maioria é do tipo pré-pago, aquela que é preciso comprar crédito antes de usar. Até outubro de 2015, o número de contas pré-pagas chegou a 196 milhões. Já os celulares com conta do tipo pós-pago, chegou a quase 73 milhões. Desde 2011, quando foi criada a Lei de Acesso à Informação, foram feitas 334 mil solicitações ao governo para acesso a algum tipo de dado. Só no último ano foram recebidos 100 mil pedidos, um recorde. Apesar de a lei prever prazo de 20 dias para a resposta, quase 100% das solicitações foram atendidas no prazo médio de 11 dias. Entre os assuntos com maior demanda estão economia, administração pública e educação superior. E vai ser inaugurado amanhã o Complexo Eólico Chapada do Piauí. Composto por 15 parques, o complexo tem capacidade de gerar 436 megawatts, energia suficiente para abastecer uma cidade com cerca de 1 milhão de habitantes. Vamos conferir os detalhes com a repórter Thaisa Dias. A equipe da NBR está no município piauiense de Marcolândia, para a inauguração nesta quinta-feira do Complexo Eólico Chapada do Piauí. Aqui, a Força dos Ventos produz energia elétrica. São 247 pás gigantes, como essas aqui que vocês estão vendo, que se chamam aerogeradores, espalhadas por quatro municípios piauienses, Marcolândia, Simões, Chapada Grande e Padre Marcos. Todo esse complexo é capaz de produzir 437 megawatts de energia. Isso é suficiente para abastecer 1 milhão de residências, mais ou menos 4 milhões de pessoas. Toda essa obra teve investimentos de 1 bilhão e 800 milhões de reais. E desse total, 1 bilhão e 300 milhões foram financiados pelo BNDES, o Banco Nacional do Desenvolvimento. 1.500 empregos diretos e 3 mil empregos indiretos foram gerados durante a construção do Complexo Eólico Chapada do Piauí. Mais de 560 milhões de reais foram investidos pelo governo federal em 2015 na compra de alimentos da agricultura familiar. Os recursos foram repassados pelo Programa de Aquisição de Alimentos, que compra produtos dos pequenos agricultores e repassa para entidades socioassistenciais, instituições públicas de ensino, restaurantes populares, cozinhas comunitárias e bancos de alimentos. E a Conab tem um papel estratégico no programa. Em 2015, 38 mil e 800 famílias de agricultores tiveram o apoio da companhia para acessar o PAA. Metade dessas pessoas são mulheres. Além disso, quase 40% dos recursos foram utilizados no Nordeste ou no semiárido. Em julho de 2015, a presidenta Dilma Rousseff sancionou o decreto que obriga os órgãos federais a comprarem no mínimo 30% dos alimentos da agricultura familiar. O Ministério do Desenvolvimento Social estima que o novo mercado alcance 1 bilhão e 400 milhões de reais. E hoje, a ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Tereza Campelo, visitou uma cooperativa de agricultores de Lusiânia, em Goiás, onde falou sobre resultados e perspectivas do Programa de Aquisição de Alimentos. Nós conseguimos implementar em 2015 o mesmo patamar de gastos de 2014. Por que é importante continuar investindo no PAA, o Programa de Aquisição de Alimentos e no PNAE? Porque nós conseguimos comprar da agricultura familiar, usar as compras do governo federal, usar as compras que nós fazemos através da CONAB, através das escolas, para manter a agricultura familiar forte e garantir alimentos saudáveis para a comunidade. Então, com o PAA, a gente junta os dois lados, que é com o mesmo recurso, comprar da agricultura familiar e entregar para quem é vulnerável. Então, nós conseguimos ter um balanço excepcional e a ideia é que a gente possa manter essas ações para 2016 e ampliar nas compras institucionais, uma coisa que a gente já começou aqui na região, comprando, por exemplo, para o Ministério da Defesa. Criado há 40 anos como uma das soluções para reduzir os problemas nutricionais dos empregados brasileiros, o Programa de Alimentação do Trabalhador, o PAT, apresenta resultados positivos. Atualmente, são mais de 19 milhões de trabalhadores atendidos. Vale e alimentação, cartão refeição ou ticket de papel estão presentes no dia a dia de muitos trabalhadores. Eu fiz uma opção de dividir o Vale e refeição em alimentação e refeição, a metade. Eu uso ele realmente na minha alimentação, na própria empresa. E ele é um subsídio que realmente favorece a gente, né? É uma força melhor aí que o empregador nos ajuda, nos apoia em relação à nossa alimentação. Nem todo mundo se dá conta, mas esse benefício usado para a compra de alimentos nos mercados e também de refeições já preparadas, é resultado de uma política de governo criada há quase 40 anos para estimular as empresas a promoverem uma alimentação balanceada, adequada do ponto de vista nutricional, aos trabalhadores. E os números mostram que o Programa de Alimentação do Trabalhador tem alcançado um número cada vez maior de pessoas. Os dados do Ministério do Trabalho e Previdência Social mostram que em 2015 o programa atendeu 19,5 milhões de trabalhadores, aumento de 5% em relação ao ano anterior destes. Mais de 16 milhões recebem até 5 salários mínimos, que são o foco do programa. O número de empresas inscritas também subiu. Com um crescimento de 8%, o número chegou a 223 mil. Além dos vales, o empregador pode optar por outras modalidades, como fornecer diretamente refeições ou cestas de alimentos ao trabalhador. Para a nutricionista do Serviço Social da Indústria, o cuidado com a alimentação do trabalhador traz resultados na produtividade. Um trabalhador saudável, ele produz mais, ele se afasta menos e automaticamente aumenta a sua produtividade no seu posto de trabalho. É importante, é a preocupação da empresa com o funcionário. Acho que tem a ver com qualidade de vida, né? A participação das empresas no PAT não é obrigatória. O empregador que aderir fica isento de encargos sociais no pagamento das parcelas do benefício e pode deduzir uma parte das despesas do imposto de renda. O benefício não tem natureza salarial e, segundo o Ministério do Trabalho e Previdência Social, não pode ser concedido em dinheiro. Para aderir ao programa, o empregador deve acessar o site que aparece na tela. O NBR Notícias fica por aqui. Outros detalhes sobre os serviços e as informações do Governo Federal no Portal Brasil. Para você, uma boa noite e até amanhã. E continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. E 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 a TV do Governo Federal.